E hoje o doce, e ela tem, depois que beijei ela, nunca mais afei E hoje o doce, e ela tem, depois que beijei ela, nunca mais afei E hoje o doce, e ela tem, depois que beijei ela, nunca mais afei E hoje o doce, e ela tem, depois que beijei ela, nunca mais afei E hoje o doce, e ela tem, depois que beijei ela, nunca mais afei Se eu sou o tempo dela, sem dar um beijo no coração que eu amo Que beijinho doce, foi bela que eu te voltei pra mim Se me abraça, me abraça, me abraça e 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 me abraça Se eu não me abraça e 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 Quem manda, quando a gente ama Se eu estou perto dela, sem dar um beijo de força e de drama Me beijinho doce, não é ela quem trouxe de longe pra mim Se me abraça e pecado, suspiro sobrado Me aborça 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 e pecado, suspiro sobrado Beleza! Quem tá apaixonado aí, hein? Quem tá apaixonado, fala assim